Fala aí galera, beleza? Voltamos com um vídeo do canal aqui, GameplayJR. Dessa vez nós vamos estar voltando aqui, fazendo um vídeo de tutorial de como editar a sua capa do seu canal, o perfil também serve. E também, eu uso mais para estar editando as capas dos meus vídeos. Você pode fazer uma capa mais bonitinha, chamar a atenção para a galera curtir mais o seu vídeo. Fica bem feito, né? Então é isso aí, aí eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então no caso eu vou estar usando Photoshop Online. Abrindo Photoshop Online aqui, eu vim aqui e já vou fechar, né? Fecha isso aqui, aí vem Linguagens em Português Brasil. Certo? Aí no caso eu vou estar usando a capa do jogador Sérgio do Pass Club Made. Aí vocês usam um jeito de tirar print aí que vocês usam no celular ou então no computador. Eu use esse Link Short aqui. Eu vou estar deixando Link Short. Eu vou estar deixando para vocês na descrição aí o link do Photoshop e também do Link Short para você estar usando. Eu tirei do jogador Sérgio, beleza? Sérgio do lado do jogo. Já está no meu perfil. É que abriu uma imagem com o computador. Será a imagem central da sua editação. Tipo, essa vai ser a imagem de fundo. Só para poder dar uma impressão assim... Tipo, eu tirei um jogador Sérgio e aí vai estar dando uma impressão. Para a galera ficar... Ver o contato e ver que eu tirei um jogador Sérgio e... Ficar pensando qual que é, né? Então... Eu não vou... Postar em jogadores que saiam do PEC, não. Lá no meu coloco, né? Tipo, três jogadores do time que eu tirei o jogador. Um deles vai ser o que saiu. É uma suposição que eu faço. Agora... Aqui vai ser bem diferente. Toma! Vou botar aqui imagens. A gente coloquei imagens... Ender... Ah, vou colocar... Aí eu vou baixar essa aqui. Agora essa. Eu vou estar falando para vocês. Essa imagem... Ela é... Me salvar. Me salvar na minha área de trabalho. Tem duas comparações. E é essa. Essa aqui não vai precisar de fazer muitos reágios, mas... Ela vale. Vou te explicar por quê. Aí vocês tem que estar procurando umas que tem uns quadradinhos transparentes no fundo. Que... Aí vem aqui, ó. Vai vir em chamadas. Abrir... Imagem como chamada. Quarta opção em chamadas. Sempre aqui. Aí desce. Essa imagem... Ela veio com bordas brancas. Tá vendo? São as que... Vocês sempre procurassem as que não tem. Mas se tem... Não achar que... Se gostou da imagem tem ela. Tem como se arrumar. Beleza. Então você vem aqui. Clica fora. Clica nessa aqui. Aí tipo... Vamos tirar essas bordas brancas aqui. Aí vem essa varinha rosa aqui. Tem canela. Beleza. Clicou nele. Viu que ficou né. Tudo... Botilhado. Aí vem aqui. Aperta a tecla. Delete. Delete. Clica fora da imagem. Na imagem original. Pronto. Volta aqui de novo. Clica nessa setinha aqui. Ferramentas móvel. Ver. Mas aí eu subi pra cima. Vi que tem mais aqui embaixo. Eu volte no varinha rosa aqui. Clica de novo. Delete. Eu venho lá de cá de novo. Delete. Aí pronto. Volta aqui. E aqui de novo. E arrasta. Ah, tá muito grande. Ah não. Ainda ficou mais um pouquinho. Tirar rapidão. Certinho. Ah, tá muito grande. Beleza. Vamos aqui em editar. Transferência limpa. Encolher em qualquer imagem. Tá muito gordo. Puxa aqui. Bem normalzinho. Beleza. Não deixa aí. Grande aí. Saudar. Ah, ficou essas coisas do lado. Fica. Mas aí vocês vêm aqui. E chamadas no botão direito. Estilo de chamada que é editar. Vocês podem editar. Azul. Preto. Branco. Tá um preto. Estilo de camuflamento aí. Precisamos fazer de outro jeito. Minimitora que não dá pra notar muito. Brilho, ó. Brilho, ó. Brilho. Brilho ali do lado. Brilho. 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 Fab. Toda a segunda opção. Chamada. O outro sextástico baixê. Que foi o que eu falei que iria estar limpo. Esse aqui. Admira. Já cliquei. Já veio limpo lá. Não veio de editar. Transferência ali. Não deu. Não precisa dar reatoque. só o tamanho mesmo que eu quero colocar certinho, tá aí, tô limpinha, mas aqui também tem que você dar do jeito que vocês quiserem, eu já mexi assim várias vezes, aí chamadas, um pouquinho aqui, descer, pés por menos, pra esse número eu baixei lá já, então, sempre abri chamada e nova chamada, abri mais como chamada, sempre assim, vou editar livre, as opções ficam mais fofas, pra vocês verem, pés por menos, vou ter que começar a usar essa bola aqui, pés por menos, no meu dia de minhas capas eu não tô usando, aí tipo, eu quero colocar um, pra passar os dois, aí tipo, ah, como é que eu escrevo, tá aqui, ferramentas, desce aqui do lado direito, até a letra A, eu clico aqui, e aqui, abri de texto, beleza, e aqui em cima, em cima, o espaço, aqui, o número da A, 33, o aumento do tamanho, deixa a semi, leva aqui, negrito, cor, fica o amarelo, pra dar um destaque, e aí, tem que gravar, pra colocar o Q, o Q também, e aqui o botão direito, o Fonaros, no 33, o estilo, com o vermelho, pra dar um destaque, também na descrição, vamos lá, um destaque, numa nenhuma pressione, cumpri, pra uma, que tem que fazer muito louco na imagem, sombra eu não vou usar, é isso aqui eu acho que é uma ousadinha fica mais ou menos é isso aí galera não vou caprichar muito não é só para dar um complete vocês querem colocar um ver aqui no branco achar assim um branco no cinto tá lá pode usar várias cores fazer sua maneira eu abri tipo ele abri uma nova chamada vou colocar a última vez só com uma opção tipo ah tá por cima eu venho aqui ó e arrasto sempre com de cima para baixo primeiro vai ir se for com alguma coisa que não dá outra assim vai ter que fazer outra e aí eu faço aqui para baixo primeiro e chamada dois chamada um, chamada um, chamada um, chamada dois, um, prontinho aí vocês querem salvar a imagem vocês aí do meu arquivo salvar a imagem aqui pode encher tudo e como tá aqui ó o que eu renomei na minha imagem escolho no formato e vou clicar aqui tá meu computador então coloca um pouco aqui então no caso vai para a área de trabalho tá certo! tá salva! e se eu quiser baixar ou fechar esse aqui eu vou deixar a descrição com photoshop certinho fechar aqui no meia trabalha na zona com ter editar não é fácil Ficou muito Descultivo Tá aí galera A imagem feitinha O Pesco mesmo já pronto pra colocar no One Cup Isso aqui eu fiz muito rápido Pra vocês ver que é muito prático de fazer Você pode fazer com os jogadores muito menores Qualquer dúvida nos comentários É isso, se inscreve no canal, deixa seu like É nóis, até a próxima, falou